Olá gente, querido, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Diozinha, eu voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Gente, hoje eu venho com uma receitinha deliciosa, um musco de goiaba. É uma sobremesa, ó, de primeira, é muito bom mesmo. Então, pra tá fazendo esse musco de goiaba, aqui eu tenho goiaba. Gente, olha o tamanho dessas goiabas. Na verdade é três goiabas, mas eu vou usar só duas, sabe? Porque essas são, ó, gigantes, enormes. Aí, ó, uma gelatina em color, duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e 250 ml de leite. Aí, então, primeiro eu vou descascar as goiabas e tirar a semente, tá? Então, vamos tirar aqui essa pelezinha. Vamos, querido, então eu já descasquei aqui, ó, duas goiabas. Na verdade, era três, mas como elas são muito grandes, vou usar só duas. Aí, três se for média, tá? Ou vocês usam três média ou duas grandes, como eu tô usando. Essas aqui são bem grandes. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou tirar o meu lindelo, tá? A semente. Já, já eu volto com elas prontinhas. Meu querido, então tá aqui, ó, já tirei a semente. Já tá prontinha, já piquei ela. Agora eu vou estar colocando aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar as duas caixinhas de creme de leite. Vamos colocar a caixinha de leite condensado. Eu gosto de fazer assim, porque assim a gente aproveita todo o leite condensado, não perde nada. Tá vendo? Agora eu vou colocar os 250ml de leite. Eu tô usando leite limpo, tá? Que eu absorvi na água. É o leite limpo, mas pode ser o leite integral também, tá? Esse aqui de caixinha. Aqui eu já tenho a gelatina incolou. Já dissolvi ela em 5 colheres de suco de água. Hidratei, levei ao fogo. Tá vendo já? Tá prontinho aqui, ó. Agora eu vou bater aqui até... Triturar toda a goiaba, tá? Bom, meus queridos, já bati aqui. Agora eu quero dar mais uma corzinha aqui. Eu vou colocar umas duas gotinhas de corante. Aí se caso você quiser ir mais com a corzinha, mais forte, aí é só você... Se você não tiver corante, você coloca uma colher de suco tang sabor de goiaba, tá? Suco tang de goiaba. Mas pode passar assim essa cor também, porque eu gosto assim mais com um pouquinho de cor. Aí agora eu vou bater mais um pouquinho só pra misturar o corante. O corante vermelho. Bom, isso daí ficou prontinho. Olha aqui, que lindo que ficou. Olha a cor. Por isso que eu gosto de colocar o corantezinho, que ele deu uma cor linda. Agora eu vou colocar aqui nesse travesso, levar pra geladeira, até ficar com a consistência de um mousse. Meus queridos, ó, vou levar na geladeira e já já eu volto com a nossa mousse de goiaba prontinha, tá bom? Até já. Meus queridos, ó, ficou prontinho? Ficou mais ou menos umas quatro horas na geladeira. Olha que maravilha. Já aproveitei pra vocês fazerem. Agora tá na época de goiaba. Tem muita goiaba. E é tudo de bom. Aí que vocês veem que beleza. Olha que maravilha. Gente, isso é bem cremoso. Ó. Meu Deus do céu. Sobremesa de primeira. Então tá, meus queridos. Essa é a minha dica de hoje. Essa deliciosa... Esse delicioso mousse de goiaba. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aqueles que não são, mas que vêem meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem todos com Deus e até a próxima vez. Tchau.